Todos nós, com diferentes dificuldades, temos algo de potencial. Se a gente olha para o tamanho da dificuldade, a gente não consegue ver o potencial. Todos nós temos. Esse acho que é um grande recado para as famílias ou para os profissionais que aqui podem estar com a gente. Enxerguem o potencial. As dificuldades, qualquer um pode ver. Não precisa ser terapeuta, fazer uma grande formação. O vizinho, a avó, o pai, a mãe, todo mundo vê e comenta. Olha aquilo, olha aquela criança. Mas o potencial, ninguém está treinado para ver. As crianças precisam sair de seres passivos, que recebem tratamento, intervenção, mãos no corpo, adaptações, mil, para serem protagonistas. Nós estamos em um curso aqui em São Paulo, tem uma adolescente de 12 anos, e eu disse assim para ele, tem uma turma atendendo, e eu disse assim para ele, eu vou te pedir um favor. E elas precisam ganhar uma nota. Só que quem está recebendo tratamento é você. Então é você que vai me dar a nota para elas. Ele fez assim. Ah, meu! Ele tem uma dificuldade de motor imensa, mas o olhinho dele brilhou. No dia seguinte, a mãe dele falou que ele só falava nisso com o PECS. Que ele é assim, ele é que ia dar a nota para as terapeutas que estavam cuidando dele. Isso é protagonismo. E aí E aí E aí E aí